Bom, o próximo ponto, depois que a gente já acabou de fazer a análise de viabilidade e o levantamento de requisitos, usando, e eu trabalhei com vocês para a gente poder usar essa ferramenta do Madmaster, vamos passar agora para fazer um diagrama de casa de uso, a partir desse levantamento de requisitos. Para isso, eu vou usar o Asta, tá? Eu passei para vocês para fazer o download do Asta Community, tá? Bom, se você não conseguir usar o Asta, vocês podem usar outras ferramentas também que permitam fazer isso. Ou até mesmo fazer no Word também, é possível fazer também no Word, sem problema nenhum, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou aqui em arquivo, novo, new, e vou mudar o nome do projeto aqui, tá? Basta eu salvar, save como, né? Save as, save como, prog, lista, alunos, ok? Bom, eu vou salvar. Eu tenho uma pasta aqui, que eu tenho o meu material que eu estou trabalhando com vocês, tá? Então, eu vou colocar exatamente dentro dessa pasta para ficar mais fácil, para depois a gente recuperar lá na gerência de configuração. Então, aí, FPA, FIC, Aulas, aqui. Então, projeto, lista, alunos, tá? Bom, aí ele criou aqui. Dentro dele, eu vou criar um diagrama. Esse diagrama que eu vou fazer é esse aqui, ó. Diagrama de caso de uso, tá? Vou renomear aqui, e vou chamar aqui de caso de uso, lista, alunos. Bom, neste nosso projeto, vai ter uma lista de alunos, tá? Nessa lista de alunos, quem é que vai consultar, quem é que vai interagir com essa lista de alunos? Então, vamos lá colocar aqui. Eu vou ter dois atores, tá? Que é o professor, e eu tenho um outro, que é o aluno, ok? Lembrem, que a funcionalidade que eu quero é de fazer todas as operações básicas, né? Que nós chamamos dentro da programação, tá? Com relação aos dados do aluno, qual é a programação básica? Nós temos, incluir o nome do aluno, poder alterar o nome do aluno, os dados do aluno, né? Quando eu falo nome, alterar os dados. Eu posso também excluir, como eu também posso consultar aquelas informações que eu passei, tá? Esse conjunto todo, quando eu tenho essa, todas essas operações que nós chamamos de operações básicas, né? Dentro de um cadastro, nós chamamos de manter aluno, ok? Então, não há necessidade aqui de vocês representarem, incluir, excluir, alterar. Não, só coloque manter aluno, ok? Bom, quem é que vai ser possível manter o aluno? No nosso caso, o aluno, porque ele vai inserir seus dados. E o professor também, tá? Então, eu vou colocar um comentário aqui, que é essa aba de comentário, tá? Bem aqui, tá, gente? Onde tem aqui, note, a gente pode colocar para cá. Deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês. E aqui eu vou representar um comentário. O comentário é para fazer um texto qualquer, para eu poder recuperar depois. Então, o texto manter, tá? Vou colocar assim. É utilizado para representar um cadastro que possua as operações básicas. básicas, que são, incluir, alterar, excluir e pesquisar. Ok? Opa, faltou bem aqui, pesquisar. Aí eu vou colocar mais uma observação. No acrônimo do inglês, isso é chamado de CRUDE. Deixa eu botar aqui. Acrônimo, né? Usando as primeiras letras, isso é chamado de CRUDE. Então, quando eu falo incluir, alterar, excluir e pesquisar em inglês, é representado pelas primeiras letras que representam o nome, né? De cada uma dessas operações em inglês. E a gente utiliza muito esse termo de CRUDE. Tá? Ok, gente? Bom, nessa hora, é interessante nós pensarmos como é que vai ser a operação básica, né? Como é que a gente vai fazer essas ações. Então, eu incluí com vocês uma técnica, que foi a técnica de usar o PENCIL. Lembra disso? Bom, eu sempre gosto de fazer os dois ao mesmo tempo. Ou seja, eu trabalhar com os casos de uso e trabalhar também com a questão da construção das interfaces. Porque isso ajuda a gente a entender o caso de uso e ajuda a gente a entender o fluxo das ações no caso de uso. Então, assim, eu vou abrir aqui o PENCIL. Eu já construí no PENCIL, tá? A tela. Mas eu também vou construir novamente para vocês entenderem como é que eu fiz. Tá bom? Isso aí não se preocupe, não. Esse vídeo, a gente está com muito cuidado, com muita calma, para vocês entenderem todos os passos das nossas ações aqui. Então, eu vou abrir o PENCIL. Então, aqui, ó. Eu já preparei aqui como é que eu quero, mais ou menos, tá? A tela, tá? Eu tenho a página principal e aí eu tenho o cadastro de aluno. Ok? Então, esse seria o projeto. Eu vou fazer esse cadastro principal do zero no PENCIL. Para ajudar a gente a pensar nesse, como seria esse manter aluno, esse cadastro de aluno, tá? Então, eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui, eu vou abrir o projeto e vou criar aqui uma nova página, tá? Essa nova página que eu vou chamar de cadastro aluno, tá? Eu vou criar aqui. Ah, ó. Veja que ele criou bem aqui, tá bom? Então, eu vou agora explicar para vocês, passo a passo, como é que eu costumo construir um formulário desse aqui. Eu, normalmente, eu olho aqui. Então, vocês veem que o PENCIL é rico, né? Eu consigo fazer interface até para mobile, consigo fazer interface para aplicações desktop, para aplicações web, né? Então, ele tem muitos componentes. Eu vou trabalhar com vocês com os componentes mais básicos da web. Então, normalmente, eu coloco um painel, tá? Eu represento o painel aqui. E aí, eu vou colocar os elementos que eu quero. Então, o texto que eu vou colocar lá é lista de alunos do professor Márcio Goss. Então, eu vou pegar esse H2 aqui, vou colocar aqui na tela e vou dizer assim. Lista de alunos do professor Márcio Goss. Perfeito? Ok. Então, além disso, eu vou colocar uma tabela aqui para trazer os dados logo de primeira. Então, quando ele abrir a tela, ele já vai ver esses dados aí. A tabela está vim aqui, ó. Table. Então, eu vou trazer a table para cá. Tá? E aí, agora, eu vou ter que colocar os dados. Veja que ele já traz os dados básicos aqui. Para eu saber quais são esses dados, basta dar um duplo clique na table. Olha aqui. A separação das colunas é feita por essa barra bem aqui, que está no teclado de vocês, que é aquela que fica do lado da tecla shift, né? Vocês fazem o shift e barra, ele coloca isso aqui, né? Então, vocês podem montar todo o conteúdo que vocês vão colocar. E eu sempre gosto de colocar um conteúdo bem interessante para poder bater isso lá com o nosso usuário depois. Porque essa que é a intenção, né? De a gente poder validar antes de desenvolver. Eu falei na nossa aula anterior, né? Uma das nossas aulas anteriores. Que o custo de fazer a manutenção ou de consertar, ele é muito alto, né? Então, eu vou pegar esses dados que estão aqui e vou copiar, tá? Ó, veja que tem as barras, tá vendo? Então, a primeira linha, ele considera o nosso cabeçalho e as outras linhas, ele considera as linhas que fazem parte do conteúdo aqui. Então, ó, eu vou substituir esse conteúdo aqui por aquele conteúdo que eu já preparei anteriormente lá, ok? Quando eu der, clicar bem aqui, ó, ele já montou para vocês aí. Mas basta dar uma organizada aqui, né? Porque ele traz um pouco bagunçado, né? E aí, é um trabalho nosso de organizar. Eu adoro fazer esse trabalho, gente. Eu acho fantástico fazer esse trabalho de a gente analisar a interação com o nosso usuário. Né? Porque a gente vai materializando as nossas informações. Por exemplo, aqui... Opa, tem alguma coisa para ajeitar aqui. Nome, e-mail, cpf, data de nascimento, aqui é endereço, olha lá. Eu pulei endereço aqui, ó. Endereço. Endereço. Vou colocar uma barra. Telefone e ações. Pronto, agora... Agora tá certinho. Você viram aqui? Perfeito, né? E aí, a gente vai organizando aqui para que ele fique bem distribuído. Eu sempre gosto de colocar algum conteúdo de informação para o nosso cliente, ele possa ter a visão de quais são os conteúdos que nós vamos ter. Tá? Vejo que aqui dá um pouquinho de trabalho para arrumar. mais nada que a gente não consiga resolver. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Ajeitar aqui. Ajeitar aqui. Pronto, tá aqui. Perfeito? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse ID aqui é uma questão de identificador, né? De banco de dados, tá? Então, é mais para representar que aquele é nosso registro único. Então, por exemplo, o fulano, que é o nome desse cidadão aqui, ele é único. Por quê? Porque ele é o único que é o número 2. Tá? É como se fosse a matrícula de vocês dentro da instituição. A matrícula diz que vocês é... O único que tem aquela matrícula é você. É o caso que acontece aqui nesta informação que nós temos aqui do ID. Mas isso eu vou explicar até um pouquinho mais lá para frente. Tá bom? Bom, aqui eu vou acrescentar... Porque eu quero que caso o aluno... Ah, e outras ações aqui, olha. A ação de alterar e excluir. Tá vendo aqui? Tá? Aqui, ou seja, eu tenho esse registro do fulano. Se eu quiser alterar, eu clico bem aqui e vou alterar. Aí ele vai abrir uma tela de alterar. Caso eu queira excluir esse registro, eu vou bem aqui nesse botão excluir. Aí ele vai excluir esse registro. Eu vou colocar um outro opção aqui de cadastrar novo, tá? Ok? Vou colocar um outro bem aqui de cadastrar novo. Bem, deixa eu só dar uma apertadinha aqui nesta tabela. Não fica tão grande. Porque eu quero colocar uma imagem bem aqui. E aí, Márcio, como é que eu coloco a imagem? É bem simples. Vocês vão lá. Eu vou abrir aqui... Eu tenho um diretório aqui no meu computador de imagens. Tá? Acho que é essa aqui. Deixa eu ver. Não, não é essa aqui. Deixa eu ver aqui. Campos Belém. Ah, eu tenho outra do Campo Belém. Se não me engano, é essa aqui que eu gosto de usar. Não é essa. É essa outra aqui. Perfeito. Então, é muito fácil. Basta eu copiar. Vou dar um copy mesmo, tá? O famoso CTRL-C e CTRL-V, né? Abra a imagem. Copy. E aqui eu dou o CTRL-V, né? E aí eu coloco a imagem aqui. Ok? Perfeito? Bom, aí eu vou criar mais uma página vinculada a essa aqui. Como é que eu faço? Eu vou clicar com o direito. Bem aqui embaixo, tá? E eu vou lá em nova página. Só que eu vou dizer que essa nova página, ela é filha de Child of Land. Ou seja, filha de Cadastro Aluno, tá? E aí eu vou colocar assim. Tela de Cadastro de Novo Aluno. Isso que nós vamos desenvolver, tá, gente? A gente vai terminar essa semana aí. Construindo uma aplicação toda desse Cadastro, tá? Então, isso aí é uma expectativa que vocês vão ter. Então, a gente começou do início de tudo. Do levantamento, dentro da viabilidade. Então, passando agora por isso, eu já considero isso uma ideia de projeto, tá? Aí eu vou aqui criar. E ele vai... Aí a gente vai fazer o mesmo procedimento, ó. Coloca aqui. Tá? A ideia é que eu tenho o título de... Cadastrar Novo Aluno. Cadastrar Novo Aluno. Do Professor Márcio, né? Ok? E aí eu vou botar de novo também aqui a imagem aqui em cima, tá? Então eu vou abrir lá a minha imagem. Eu vou copiar. Eu vou colar aqui, tá? Ok? Cadastrar Novo Aluno do Professor Márcio Goste. Então, quais são as informações que eu preciso para esse cadastro aqui? Né? De aluno. Vamos ver aqui. Eu preciso do nome, do e-mail, do CPF, data de nascimento, endereço, telefone. Nome, e-mail, endereço. Ah, o ID, professor. Não, o ID a gente deixa que a própria aplicação, através do SGBD, já cria esse ID. Para que não haja registros duplicados, tá? Então vamos colocar lá. Nome, e-mail, CPF, data de nascimento, endereço, telefone. Então vamos colocar lá. Né? Como cadastro. Então eu vou abrir aqui. Aí eu vou colocar aqui. É... Vou usar esse aqui. Que é um pouquinho menor, tá? Nome. Aí... Para web, eu gosto de usar esse... Bem aqui, olha. Esse label. Bem aqui, ó. Opa, desculpa. É... É esse mesmo. É esse mesmo. Esse mesmo. Tá? Se vocês quiserem... Opa, desculpa. Não é label. É o... Textbox, tá? Se vocês quiserem usar outro, não tem problema. Tá? Apesar de que, por exemplo, esse aqui é até bem melhor, né? Esse mais quadradinho aqui, né? Que esse text field, bem aqui, olha. Desse... De desenho, tá? Então, talvez esse aqui seja até mais interessante mesmo. Tá? Nome... E-mail... É isso? Vamos voltar para lá. Nome, e-mail, CPF... Nome, e-mail, então, vou voltar para cá. E... E-mail... C-P-F... C-P-F... data de nascimento vou voltar para cá aí eu vou pegar data de nascimento endereço 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 opa, tem dois endes aqui deixa eu tirar um aqui telefone vamos lá colocar o telefone telefone e aí eu vou botar um botão vou voltar aqui para os elementos básicos da web tá, opa, desculpa vou voltar aqui nesse scratch aqui eu tenho um botão bem aqui embaixo botão vou aqui de salvar ou gravar ou registrar, gravar, salvar como vocês quiserem eu normalmente coloco assim tá, eu altero bem aqui a propriedade do text aqui ok e coloco assim incluir o nome do aluno para ficar mais claro o que é cada um dos campos vocês entenderam ó, incluir o nome do aluno aqui incluir o e-mail aqui incluir o cpf aqui incluir a data de nascimento aqui incluir o endereço e aqui incluir o telefone ok tranquilo aí olha é bem interessante que eu posso até fazer um negócio bacana aqui vou mostrar para vocês aqui aqui no cadastro do aluno opa vou voltar de novo aqui no cadastro do aluno eu posso fazer o que quando ele clicar aqui ele vá para aquela outra tela né então eu vou bem aqui né tem uma opção bem aqui ó link to ou seja ele ir lá para a tela de cadastro de novo aluno para que a gente faz isso Márcio? olha lá eu tenho a possibilidade de exportar isso aqui como página web tá vendo no formato de página web com outros formatos também né como pdf imagem tá mas eu tenho como como fazer um esporte para uma página web então eu vou colocar aqui em vez de ser página de principal que era o anterior projeto anterior que eu fiz vou fazer esse projeto bem aqui e vou exportar eu vou colocar dentro daquela pasta tá que a gente está tratando das nossas aulas então deixa eu abrir aqui então fpa e aí eu vou colocar eu vou salvar aqui tá deixa eu ver aqui deve ter criado aqui é porque está dando sempre uma mensagenzinha de erro aqui para mim aqui mas já deve ter criado já então olha lá eu vou bem aqui em aulas tá onde está no meu diretório aqui tá e eu vou abrir é nas nossas aulas dessa semana eu vou abrir tá aqui ele criou aqui uma página de index olha lá tá vendo ok tá vendo aqui é interessante que se eu clicar bem aqui ó ele já desce pra cá ou seja eu já levo uma visão uma visão para o nosso cliente de algo bem interessante né porque é mais materializado né o que é que vocês irão desenvolver na prática de novo vamos desenvolver tudo isso aqui tá durante essa semana mas é sempre aquela ideia de levar para o cliente para ele analisar o que é que nós vamos fazer aqui lá no mindmaster lá no mindmaster eu vou acrescentar o projeto de software e eu posso colocar um link né é eu posso colocar um link para aquele documento tá que é bem aqui tá opção de arquivos eu posso inserir um arquivo aqui o único problema é que essa versão do mindmaster quando ela não é paga a gente não consegue fazer tá mas de qualquer maneira o projeto de interface já foi feito além disso nós vamos abrir o hasta lá tá é peço perdão para vocês que não era esse era esse outro aqui que nós estamos fazendo e nós vamos adicionar mais uma uma situação que eu desejo que vocês também façam no projeto de vocês o que é nós vamos colocar aqui eu vou colocar aqui uma um comentário para colocar o fluxo de ação daquela tela né do manteira luna então começa assim vou colocar fluxo básico qual é o fluxo básico um eu vou eu vou copiar que eu já fiz bem aqui só para a gente ganhar um pouco de tempo tá eu já fiz no outro aqui já deixei preparado o fluxo mas é basicamente isso aqui né eu vou passar para cá e a gente vai conversar com ele aqui calma pronto ou seja eu digo exatamente como é que as operações irão ocorrer né então começa aqui fluxo o sistema retorna da informação dos alunos cadastrados o aluno clica no botão novo aluno o sistema retorna a tela de cadastro do novo aluno o aluno insere as informações de nome e-mail cpf data de nascimento endereço foto de endereço aqui data de nascimento endereço e telefone o aluno clica no botão salvar o sistema confirma a gravação opa desculpa aqui que eu botei coisa mais que não deveria ter colocado e o sistema confirma a gravação e retorna informações do aluno o que vocês estão descrevendo o fluxo das ações que estão ocorrendo para aquele caso de uso esse fluxo de ações se vocês lerem com calma ela está materializada naquelas nossas interfaces que nós fizemos ok? deu para entender? então uma coisa puxa a outra bom esse é o segundo vídeo vamos para o terceiro agora então eu vou parar bem aqui para não ficar muito grande o vídeo e já vai partir para o terceiro eu vou parar O que é isso?